Ai, ai, DJ Gostomage DJ Gostomage, tá ligado? Não, 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 não bate pra mim Na contramão da tua sentada, tu toma só pirocudo De baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só porcetão De baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só porcetão Uma hora dessa, a mel que tem Só aquela nem pra poder fazer neném Só aquela nem pra poder fazer neném De baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só porcetão De baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só porcetão Toma, 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 sassafi Toma, 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 sassafi Tem figa de figa de quatro perai Vai, 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 toma, 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 vai Toma, 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 vai Tem figa de figa de quatro perai Oi figa de quatro perai Toma, toma, vai, vai, toma Olha como é que ela veio pro baile cheia de maldade Olha como é que ela veio pro baile cheia de maldade Só de olhar o roxinho dela eu já vejo a sacanagem Usando lança no baile, fumando aquele boldinho O DJ já tá tocando, ela tá quebrando o quilatinho Vem embolando gostoso mulher, jogando sutiã pra mim Só vou te pedir uma coisa dessa e não parava mais um pouquinho Devagar Devagar Ai, ai, DJ Gusto Mares DJ Gusto Mares DJ Gusto Mares Marcha nos fluxos Sobe, charia